Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas Canal que sempre traz dicas de pintura automotiva pra rapaziada E eu tô aqui com o Caio aqui, que veio fazer o curso presencial Dessa vez o Caio é a bola da vez, né? Vocês vão estar acompanhando aí um pouquinho o que ele fez, né? As pinturas que ele fez, o processo que eu transmiti pra ele aqui, né? E aí no final ele vai estar falando, dando o depoimento dele sobre o que ele achou do curso, tá bom rapaziada? Quem gostar dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha com a rapaziada Vamos lá, vamos ver aí o que o Caio fez aí Falou rapaziada? Vamos que vamos! Falou rapaziada? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto